Vai ter festa, vai ter comemoração. E esse vídeo é mais para a pessoa que não acreditou em você do que para você. Porque essa pessoa vai ter que te ver comemorar de longe. Vai ter que assistir a sua festa de celebração por essa conquista de longe. Simplesmente por não ter acreditado em você. Então, esta é a mensagem do universo para você. Vai ter festa sim, vai ter comemoração sim. Porque a vitória certa é sua. Pode esperar a sua bênção na porta. Que ela já está chegando. É endereçada a você. Pena daquele que não acreditou, né? Vai ter que assistir a sua festa de longe. E aqui você sabe que não tem conversa fiada. Que tem mensagem do universo para você respondendo as suas orações. Só para afirmar, escreve aí nos comentários. Eu recebo. Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo. E se você quiser me dar a honra de me seguir nas redes sociais. No Instagram estou como arroba Leleco Criando Universo. No blogger como Upalele Oficial. TikTok e Kawaii Leleco Criando Universo. E no YouTube Leleco Criando Universo. Olhinhos atrativos, afirmativos e afirmações individuais. Somente por e-mail. Upaleleoficial.com Beijo, beijo. Tchau, tchau. Namastê, shalom. Divirta-se muito na sua festa de comemoração da sua vitória. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.